Música Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai falar sobre a campanha da fraternidade de 2018 uma campanha da fraternidade espetacular que a gente está recebendo aqui como convidado o padre Paulo Joanil, que é da CNBB Norte 12, famoso padre Paulinho que já esteve aqui conosco várias vezes, aqui em saúdo logo nesta noite obrigado padre Paulinho pelo senhor ter vindo nesta noite mais uma vez aqui no nosso programa visto que o senhor tem uma agenda muito grande como assessor mas vim falar sobre a campanha da fraternidade, vamos falar também sobre a irmã Dorothy seja bem vindo é um prazer estarmos aqui e agradecendo e a nossa missão é isso estarmos a serviço do reino na nossa igreja aqui encarnada na Amazônia e aqui em Belém do Pará bem, a campanha da fraternidade desse ano, ela é muito instigante, muito forte porque ela fala de fraternidade e superação da violência eu estou aqui com o texto base, que você pode ver aqui e adquirir nas livrarias católicas também nas secretarias das paróquias, é muito fácil adquirir o texto base, o texto da Via Sacra, enfim mas ele é muito interessante, está aqui, o texto base, fraternidade e superação da violência vós sois todos irmãos, é um texto muito interessante eu queria já que o padre Paulinho já falasse para nós a preocupação da igreja nessa campanha da fraternidade porque a campanha da fraternidade trouxe esse tema da violência ao padre Paulinho a grande preocupação dos nossos pastores, dos nossos bispos que escolheram esse tema como os demais temas todos os anos desde que existe a campanha da fraternidade exatamente nesse período quaresmal convocar os cristãos a sempre viver aquela dimensão da conversão na linha da superação e a superação é dentro de uma realidade, de um problema em que este ano aponta a questão da violência então, a problemática da violência, ela é complexa, como está no texto base mas nessa complexidade, o nosso apelo, o apelo da CNBB é que nós encaremos essa realidade da violência suas várias facetas, o texto aponta 12 facetas de violência e a provocação de superação então, essa superação, ela é iluminada pela provocação da Bíblia, da palavra vós sois todos irmãos então, essa é a grande luz transformadora da realidade de violência numa realidade nova, de justiça, de garantir direitos e de paz superando todas as situações da sociedade, da realidade onde predomina, e o texto é muito forte um crescimento da situação da violência em vários níveis da sociedade brasileira na qual os cristãos são chamados e convocados a dar-se as mãos, colocar as mãos na massa de corpo e alma, como cristãos, como discípulos de Jesus na linha da superação então, conversão, quaresmal é a superação do pecado da violência então, esse é o primeiro chamamento que está na introdução da campanha da fraternidade que a palavra chave a palavra iluminadora, inspiradora é superação é um verbo ativo é um verbo que nos leva a sair do comodismo a sair da falta de esperança sair de um fatalismo de um pessimismo para um processo de conversão transformadora da violência porque o reino de Deus a palavra de Cristo o celebrar a Páscoa é superação de toda forma de violência e é curioso porque as campanhas da fraternidade nos fazem nos questionam porque nos colocam como cristãos no mundo fazem com que o cristão todos nós, católicos, cristãos nos coloquemos dentro do mundo e pensemos os problemas do mundo fazem com que a gente não fique numa religião intimista isso que eu quero dizer porque, por exemplo a gente vive o problema da violência o texto é maravilhoso sugiro que você em casa possa estudar possa ler o texto da violência fala da violência contra a mulher a violência contra os adolescentes violência doméstica enfim todas as facetas da violência e o cristão é chamado a se posicionar também sobre isso a pensar sobre essas questões a gente que vive o país cheio com questões de violência o cristão não pode fechar os olhos para isso não é isso, padre? essa é a provocação essencial o cristão está no mundo ele está inserido na realidade ele é batizado se torna um seguidor de Jesus para ser sinal transformador na realidade no mundo os evangelhos que resume toda a prática de Jesus de Nazaré é totalmente no mundo então a religião que agrada a Deus que já é anunciada pelos profetas é estarmos no mundo nessa realidade chamada social e aí que é o nosso lugar aí onde se aposta a vitória do bem sobre o mal a vitória do direito sobre as injustiças a vitória da paz sobre o ódio a vitória do perdão sobre a discórdia então ser cristão no mundo significa o nosso lugar privilegiado o mundo é o templo vivo de Deus como diz o nosso querido Papa Paulo VI o mundo é o lugar de vivenciar essa religião quer dizer, religar por meio de um projeto claro que nós somos herdeiros dele que é chamado reino de Deus e a igreja ela olha exatamente por esse óculos da palavra viva e encarnada para ser resposta então ser cristão é ser instrumento de respostas no mundo de todas as situações que são anti-reino senão a religião se torna uma religião pagã claro uma religião que não é de Deus podemos dizer é uma religião do umbigo é uma questão umbilical então certas correntes que a gente chama assim o ênfase de uma religião de um culto sem Deus na vida se torna uma religião alienadora alienante isso é anticristão é antibíblico é antievangélico toda a vida prática de Jesus foi no mundo foi na realidade foi no caminho na casa no encontro das pessoas no acolhimento na denúncia no anúncio no sentido de superação então esse é o itinerário do cristão é o itinerário da igreja a igreja não é feita para ela eu não sou padre para mim você não é diácono para você nós estamos padres nós estamos cristãos pelo nosso batismo a comprometer a nos comprometer com aquele que nos batizou é no Cristo e Cristo nos deixou o itinerário missionário nos deixou uma proposta concreta encarnada de seguimento e nos chama seguidores eu os chamo com meus amigos de seguidores e não de adoradores de um culto assim vazio nós adoramos o Cristo contemplamos o rosto dele no rosto do próximo é o evangelho vivo então esse olhar missionário esse olhar da identificação do cristão no mundo é nossa essência isso não é a nossa vocação o nosso batismo se torna um rito cúltico vazio sem ressonância sem sinais de vitalidade de superação é o sal da terra luz do mundo o versículo escolhido para iluminar a campanha da fraternidade é belíssimo é uma luz transformadora e a gente sabe que a função da luz do sal é transformar não é acomodar o sal em si no saleiro apresenta nada a luz aí apagada nada e cristão será que nós estamos numa onda de uma cegueira muito grande diante do evangelho e da realidade de violência que o Brasil vive que é um crescendo então o texto da campanha o ver é provocador ele é profundamente profético que vem nos ajudar a sair dessa mesmice a sair dessa rotina de uma fé umbilical intimista para dentro e na luz do Papa Francisco na chave de saída então a superação é sair de nós mesmos sair de uma visão estreita cômoda elitista né medíocre para uma visão realmente cristã que aponta a cruz e a cruz da ressurreição é curioso como ele segue o ver, jogar e agir todo o texto base da campanha da fraternidade vai mostrando explicando um pouco as múltiplas formas de violência e depois se expressa de uma forma estupenda no ver mostrando todo esse método que a igreja utiliza inclusive muito forte de Puebla ver, julgar e agir no ver é a violência como parte também da vida da sociedade que já desde a história do Brasil o Brasil mostra a história que vem a violência que nos acompanha a violência que existe as várias formas de violência e às vezes nas nossas próprias comunidades quando eu tenho possibilidade de fazer homilia digo às vezes nos nossos lares cristãos a violência reina infelizmente pode acontecer isso quanto a violência doméstica quanto as crianças então eu acho que a campanha traz um pouco isso que a gente tem que ver não podemos fechar os olhos para as coisas também que nos atingem Paulo e Paulo correto a campanha nos coloca no contexto como você colocou bem amplo geral histórico do Brasil e o segundo momento aqui do texto do ver a CNB coloca a violência institucional é importante resgatar esse gancho que você apresentou está na instituição desde o período do Brasil Colônia que nós infelizmente o Brasil já carrega a marca colonial de um método de violência aos povos indígenas trabalham escravos quilombola então esse perfil de uma instituição violenta está claro e o texto faz uma grave denúncia nesse sentido da violência institucional vejamos bem aqui no número 36 na página 21 só uma citação apesar de ser mais difícil caracterizada a violência no Brasil está relacionada a modelos de organização e de práticas sociais que alcançam um nível institucional e sistemático de produção e perpetuação de modos de vida violentos isso não é uma leitura simplista o documento está embasado em dados profundamente históricos sociológicos antropológicos e sobretudo na questão social porque é um problema social aqui no texto está claro a violência no Brasil é um problema social existe o aspecto da violência que a gente conhece uma das facetas a violência doméstica a violência de uma pessoa contra a outra movida pelo sentimento de ódio de vingança a rivalidade mas está tudo num contexto muito mais amplo que é o contexto social do país e aqui o texto resgata muito claramente a questão do poder econômico instituído aqui coloca o texto a denúncia grava o modelo capitalista econômico instituído no país que é o berço gerador de situações de desigualdade sociais em todos os níveis onde se institucionaliza uma situação global de violência isso é grave a expressividade das desigualdades sociais é um prato cheio para os desdobramentos de vários outros tipos de violência então a provocação da campanha é superar mas superar através dessas causas se não atingimos as causas estruturantes da violência não adianta podar na ponta aqui construir presídios para combater aqui a questão das drogas do tráfico a campanha do superar traz todos esses elementos mas o contexto geral é a questão da instituição social política e econômica sobretudo o nosso país é um país muito desigual essa questão da diferença principalmente econômica desigualdade o acesso porque um dos objetivos também específicos da campanha ele vai falar reivindicar políticas públicas para superar a violência e a desigualdade que é um dos objetivos da campanha então você vê a necessidade de superar a desigualdade social para que políticas públicas também possam acontecer quer dizer é impossível pensar a violência sem olhar essa articulação é impossível porque a igreja se preocupa com isso isso vem na linha dos profetas hoje estamos na época quaresmal o que mais a gente lê são os profetas que clamam aos céus que no primeiro domingo da quaresma vemos essa questão qual é o jejum que me agrada que me agrada fala o grito de Isaías de Miqué de Joel esquece essas coisas padre esquece porque a gente esquece porque é muito mais eu creio que é muito mais cômodo e oportunista e é medíocre a gente reduzir uma complexidade tão grande da situação de violência para atitudes assim medíocres superficiais e a provocação da campanha é sair dessa superfície e descer mais a fundo e o problema da violência o berço dela a fonte dela é o modelo social capitalista em que vivemos e aí ele gera desigualdades sociais gera fome gera miséria gera falta de saúde falta de educação então se combate mas tem que ser pela raiz então a luz dos profetas o jejum que me agrada a esmola que me agrada a conversão do coração que agrada é mudança de estruturas e a campanha provoca mudança estruturante da sociedade né quer dizer é esse modelo socioeconômico gerador de violência o modelo no qual nós vemos ele é gerador de violência então superar essa violência tem que combater a raiz onde a gente é gerada então o profetismo na linha da bíblia e o profetismo do ensinamento da doutrina social da igreja vai nessa linha o profetismo desde a encícara Heronovar Leão XIII todos os documentos do magistério da doutrina social da igreja vem o concílio vaticano II as conferências episcopais na América Latina faz 11 anos o documento de aparecida os documentos da cembeia as declarações da cembeia está tudo numa linha lógica do grito profeta da igreja de superação das causas da violência da exploração do trabalhador esse modelo concentrador da terra e da renda e dos direitos aqui no texto base tem uma denúncia veemente do desrepeito aos direitos humanos aos indígenas das crianças dos idosos dos trabalhadores em geral então o leque desse contexto socioeconômico político onde gera violência tem que ser abordado a campanha é uma provocação a gente sair da superficialidade e descer nas redes senão se torna um evento vazio não tem sentido fazer campanha só para cumprir um calendário isso não é uma campanha séria e é por isso que é lançada na quaresma porque a quaresma é o tempo também da gente sair da nossa mesmice vamos dizer assim quando está acostumado ficar um pouco na mesmice a quaresma vai se acolejar sair um pouco da nossa zona de conforto e pensar de uma forma mais prática a nossa vida uma espiritualidade encarnada agora há um ponto aqui que não se furtou o texto básico eu achei fantástico religião e violência a gente também pode ser violento com a questão religiosa queria que o senhor comentasse depois do nosso apoio cultural tá bom? não saia daí TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua pela nossa TV Nazaré hoje falando sobre a campanha da fraternidade 2018 que fala sobre a fraternidade e a superação da violência estamos recebendo o padre Paulinho que é representante da CNBB do Regional Norte 2 um assessor que pode ser chamado por você pela sua paróquia para dar assessoria e várias palestras sobre esse tema ele trabalha nas pastorais sociais e muito conhecedor desse assunto e antes de eu chamar o apoio cultural falava deixei no ar a ideia de que ele falasse para nós sobre a questão da religião e violência porque o texto base traz também essa questão de religião e violência eu queria que ele explicasse para nós porque que o texto base trouxe também uma reflexão sobre isso uma reflexão muito oportuna e feliz a questão da religião porque nós temos como primeiro olhar as religiões tem muita coisa em comum a luta pela vida pelo bem pelo bem viver a promoção da paz mas por outro lado certas atitudes religiosas focadas por exemplo no fundamentalismo no fanatismo os dois elementos são perigosos que podem transformar a religião também em atos de violência por exemplo a intolerância religiosa a intolerância é a falta de respeito ao outro o texto traz uma grave denúncia e é muito grave e é verdadeira porque é histórica as religiões por exemplo de matrizes africanas as religiões de matrizes africanas são as que mais sofrem perseguição e intolerância isso não é evangélico isso não é de uma religião que promove a vida o respeito às opções religiosas do outro e da outra só no Brasil houve entre 2011 e 2015 697 denúncias de intolerância religiosas isso é grave e as que nós não sabemos então a religião é violência por princípio a religião não pode ser violência não deveria promover violência não, ao contrário a religião em si em tese em princípio promove o bem comum o respeito mas as atitudes de certos segmentos religiosos até de segmentos cristãos disseminam essa violência religiosa isso é gravíssimo porque rompe com a intencionalidade que religião é para o bem para a vida para a misericórdia e converte em intolerância e isso está dentro do contexto da violência institucionalizada no Brasil e é triste quer dizer em nome do Cristo em nome do Deus da vida não tolera o outro que fez outra confissão religiosa e tem muitas maneiras de exercer essa intolerância por exemplo as piadinhas de mau gosto o desprezo a profissão de fé do outro e da outra no mundo das religiões nós acabamos de celebrar os 500 anos de Lutero o ecumenismo o diálogo interreligioso tem sido ferramenta de superação dessa divergência desse antagonismo desse separatismo que vem destruir o tecido humano e social e religioso de um povo então na superação da violência a religião ou as práticas religiosas sadias seriamente fundamentadas no projeto do Deus da vida o Deus do bem nos provoca a conversão de atitudes de intolerância e de ódio religioso para atitudes do abraço da confraternização do bem querer do bem viver né do respeito enfim o respeito porque as vezes as pessoas confundem o respeitar de achar que eu vou perder a minha fé porque o outro pensa diferente eu tenho uma profissão diferente inclusive o texto usa uma frase que eu achei interessante religião sem espiritualidade gera violência porque que eles falaram assim? olha uma coisa muito séria na questão da religião religião sem espiritualidade é muito séria essa questão porque nós temos uma tradição de formação catequética queira ou não queira aí está a raiz de aprender religião você vai no catecismo até nós nós vamos para o seminário para aprender uma série de normas religiosas e a questão da espiritualidade fica reduzida em alguns exercícios de oração alguns exercícios e práticas devocionais que isso não significa ter uma espiritualidade o que é espiritualidade? um modo de viver uma atitude de viver que abrange a vida toda em todos os seus aspectos todas as relações humanas com o meio ambiente com o outro com a subjetividade com a afetividade com a convivência com tudo e com todos isso é espiritualidade nós vemos de uma herança de formação religiosa de aprender muitas normas e leis e comportamentos éticos em de um certo divórcio de uma vivência de espiritualidade seja dentro das práticas religiosas seja dentro da própria sociedade esse divórcio é nocivo e prejudica até a própria religião o que adianta as práticas de religião sem espiritualidade? é o clamor dos profetas o que adianta as suas práticas de devoção seus jejuns os seus sacrifícios sem o respeito ao direito da justiça o que adianta ir nos tempos todos os dias cumprir os deveres religiosos em todas as religiões se de fora dos tempos e dessa prática devocional eu vivo me comporto nas minhas atitudes diárias como se fosse um pagão porque a espiritualidade não foi abraçada encarnada naquele projeto que a religião abraçou e de certa maneira abrange todo o ser humano isso é muito complicado eu nas minhas experiências de formação de pastoral na luta do dia a dia é um incremento essencial a espiritualidade a espiritualidade em relação à terra a espiritualidade na visita ao pobre aos doentes a espiritualidade no convivência de cada dia com o meu próximo com meus vizinhos tudo é espiritualidade a espiritualidade não é um elemento é o todo eu não tenho espiritualidade eu sou espiritualidade a partir de que a gente compreende a espiritualidade como abrangência da totalidade do ser humano eu vou ver as realidades humanas e a violência de outra maneira eu vou ser provocado por causa desse ser de homem e mulher espirituais a encarar as situações adversas mas com esse olhar de uma espiritualidade que é vital na vida humana religião e espiritualidade é um problema se ela vai para um lado os exercícios de religião vão para um lado e a espiritualidade que é um modo de ser que é o total não posso ser cortado para o outro lado então uma pessoa é comum eu vou na missa no domingo eu rezo o terço eu recebo o sacramento mas depois desse atos excelentes maravilhosos é do mistério da nossa vida se eu não vou me comportar não vou ter consequências duradouras e cotidianas e eternas com isso que eu acabei de receber acaba sendo até um sinal de contradição e a gente vive nessa contradição dentro do tempo eu sou uma coisa no dia a dia eu sou outra coisa que é duro temos que enfrentar isso é duro temos que enfrentar conversão é isso conversão é isso a mudança a metanoia mudança de pensamento mudança de mente de cabeça olha quantas eu chamo também de mãos e pés de olhos é a totalidade mãos e pés olhos e tudo e também o texto vai falar do julgar que é a Sagrada Escritura Sagrada Escritura não vamos ter tempo de falar tudo aqui estamos tentando dar uma pincelada nesse texto maravilhoso da campanha da fraternidade desse ano o julgar mostra várias passagens bíblicas de Jesus que vai contra essa violência Jesus não era nada violento ao contrário ele amava as pessoas fale para nós rapidinho do julgar rapidinho no primeiro testamento a campanha traz e resolve vários equívocos de interpretação de textos do que a gente chamava o Velho Testamento a superação do olho por olho dente por dente do matar ali do talião mas nos lança automaticamente para o Novo Testamento que é a pessoa de Jesus de Nazaré Jesus não foi nunca aceitou uma pessoa violenta então ele conviveu numa sociedade da Palestina também violenta a religião era violenta o político o econômico o social era toda aquela complexidade do tempo de Jesus e a paixão de Cristo e o texto coloca ele pagou com a sua vida por causa das suas causas as causas do pai com uma morte extremamente violento por exemplo os textos dos evangelhos que narra a paixão são os mais longos incrível que pareça são os mais longos na narrativa dos evangelhos é toda aquela dramaticidade de uma situação extremamente violenta cruel sangrenta de muita tortura muito ódio a pessoa daquele que só passou fazendo o bem e ele não entrou no jogo da violência ele abraçando sofrendo chorando a agonia de uma violência imposta pela sociedade pelo Estado pelo modelo político e econômico sobre a pessoa de Jesus por discordar da proposição dele que era a superação de todas as situações para aquilo que Deus quiser que é para a humanidade então o próprio filho de Deus foi vítima de uma violência cruel mas e aí o texto traz e descortina a Páscoa a ressurreição se rasga o véu e revela que essa estrutura social econômica e política que gera e provoca e mata a vida mata as pessoas mata a humanidade a ressurreição descortina o outro horizonte então a chave fundamental da superação está na paixão morte e ressurreição de Jesus quer dizer ele deu o grito final a pedra decisiva na superação da violência porque ele também sofreu terrivelmente a violência então em Jesus Deus abraça as dores da humanidade as consequências de uma situação estruturante e violenta para dizer basta de violência com a morte do meu filho basta de violência para a humanidade e estamos aqui há dois mil e poucos anos pós-morte de Jesus ainda no Brasil num continente que se diz evangelizado cristão ainda convivendo com as dores da humanidade os pobres são os mais sofredores dessa violência estruturante da sociedade agora também no texto do julgar há uma série de citações que Jesus fala sobre a violência que brota no coração do homem na época da quaresma é de dentro do coração do homem que nascem todos os males por isso que a gente vive a sociedade muita gente pensa porque que Deus permite o homem que produz a corrupção a gente vive o problema no Brasil da corrupção que gera a questão da desigualdade social tantas coisas mais então o texto vai caminhando por aí e volta o 183 acho que o senhor deve estar aí com o 183 fala justamente nisso para edificar a paz é preciso antes eliminar as causas das discórdias entre os homens que são as injustiças a desigualdade econômica o espírito de dominação o desprezo das pessoas que nascem da inveja desconfiança soberbo orgulho egoísmo sem isso mesmo sem haver guerras o mundo está continuamente envenenando envenenado com as contendas e a violência entre os homens um número muito bonito esse 183 é da encíclica do Papa São João XXIII paz em terra paz em terra essa citação aliás a encíclica toda ela coloca em evidência as causas da violência e é no coração como você colocou e na mente coração estão juntos onde se constrói também situações provocadoras de violência a cobiça a ganância de onde é que nasce de um coração ambicioso essa sede exacerbada do lucro em cima o prejuízo dos direitos dos outros essa maldita que eu chamo maldita porque os profetas assim dizem cobiça gerando a pobreza a miséria e a doença em todo o mundo então essa situação da encíclica do Papa João XXIII ela é fulminante para edificar a paz é preciso antes de mais nada eliminar as causas e discórdia entre os homens que alimentam o gás as injustiças então o grito contra as injustiças é um grito profético é dever da fé é dever da fé cristã basta de injustiça basta de intolerância basta de desaguardar as sociais senão não vamos ter uma situação um terreno onde possa brotar a árvore da paz e que está na doutrina social da igreja às vezes as pessoas esquecem disso esquecem disso esquece um pouco de gosto esquece um pouco a doutrina social da igreja que fala das injustiças sociais eu chamo uma urgência primeira para nós cristãos estudarmos e dedicarmos inclusive a gente vai fazer uma pauta sobre a doutrina social da igreja é importante falar um pouco sobre isso que às vezes a gente esquece que a doutrina a igreja tem a sua doutrina social que é muito dura muito contundente a gente vai para nossa procura voltamos para o último bloco a gente vai falar um pouco do agir e da questão da irmã Doria 13 anos não é isso? 13 anos seu martírio que foi assassinado muito bem então daqui a pouquinho a gente volta não sai daí TV Nazaré Amazônia falando pela Amazônia estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua pela nossa TV Nazaré hoje falando sobre a campanha da fraternidade 2018 que fala sobre a fraternidade e a superação da violência estamos recebendo o nosso querido padre Paulinho que é da CNBB do Regional Norte 2 que está nos ajudando a compreender um pouco mais a proposta apresentada no texto base da campanha da fraternidade deste ano que por sinal é um texto base maravilhoso eu já tive a oportunidade de estudar ler e fala muito sobre essa questão da violência nos ajuda a pensar se você na sua paróquia ainda não fez um estudo ou não preparou nada procure fazer um estudo na paróquia porque nesse período da campanha da fraternidade é interessante fazer justamente esse estudo sobre a violência para conhecer essas dimensões que a campanha da fraternidade está nos trazendo e estamos vendo e seguindo um método que as conferências tanto de Medellín quanto de Puebla vem utilizando conferência de Aparecida método ver, julgar, agir, celebrar é um método que vem desde ação católica que ele estava aqui nos explicando e aí estamos aqui no agir o que é que no agir o texto base nos mostra a primeira iluminação ou provocação para o agir que ele é a campanha ela vem assim de um processo que nos conduz ao agir celebrar a Páscoa e a Ressão de Jesus nos leva a agir somos discípulos missionários para uma ação sal da terra luz do mundo é para agir não é para se esconder o que que diz o texto para abrir a provocação para o agir a superação da violência pede comprometimento e ações que envolvam a sociedade civil os membros da igreja e os poderes constituídos a fim de que não somente os direitos humanos mas também promoção da cultura da paz sejam assegurados pela formulação de políticas públicas emancipatórias só essa citação já nos deu o que que é que vamos fazer para o agir então as ações todos nós como pessoas humanas como família como comunidade como pastorais como igrejas como cidadãos somos chamados e convocados para ou nos organizar eu digo melhor nos articular para as ações que transformem para ações que superem os pequenos atos de superação são extremamente válidos mas que essas ações sejam aglutinadas em ações coletivas por isso é uma campanha da fraternidade por que que o agir nos provoca isso porque nós vivemos numa lógica a nossa lógica do agir é a lógica do amor mas não é aquele amor intimista aquele amor a gente chama romântico mas o amor da cruz o amor de Jesus o amor de Jesus é um amor transformador um amor inquieto aquela inquietação que por causa da paixão do amor me leva a agir superando tudo aquilo que é anti-amor que é o desamor então supera o pecado a intolerância todas as formas de injustiça social de discriminação social toda a situação de racismo de desigualdade econômica e eu chamaria também a superação dessa barbárie humana que é a destruição do meio ambiente o Papa Francisco nos convoca a conversão ecológica então o agir nos abre os horizontes e nos chama a atenção para um agir organizado e a igreja é um corpo é o corpo de Cristo o corpo de Jesus então a campanha leva todo cristão nas suas comunidades nas paróquias nas dioceses e a nível nacional através da CNBB a fazer uma campanha abrangente e convocando também a sociedade também incentivando e motivando as outras religiões as outras igrejas abraçarem a campanha porque a problema de violência é um problema de uma igreja é um problema social e todas nós estamos mergulhando numa sociedade marcados infelizmente com altos índices de violência vimos isso estudamos no texto que é o V um crescendo então o agir é o sinal que comprova o nosso desejo sincero da conversão quaresmal quer dizer conversão no sentido bíblico é superação é transformação radical começa do coração e termina na obração da cruz quer dizer a doação da cruz é o último decisivo capítulo de vencer a violência e fazer reinar o mundo da paz e isso celebra a páscoa então o ver jogar e agir tem uma conduta uma linha lógica de um processo que nos envolve no todo da campanha e não só em pequenas atitudes de boa vontade bom eu vou dar uma esmola eu vou fazer um sacrifício pessoal tudo muito válido os exercícios coreasmais que a igreja são todos válidos mas deve sair do individualismo para o comunitário para o social e para a realidade brasileira é violenta para isso a campanha da fraternidade está colocada nos coloca na verdade em desafio que a gente sai da nossa zona de conforto exatamente padre paulinho vamos falar da irmã dorote sim agora já que o senhor sempre fala muito eu quero aqui mostrar uma sagrada herança a ser defendida aqui olha irmã dorote que a campanha da fraternidade fala também da importância de se valorizar os direitos humanos que os direitos humanos é o direito de todos os cidadãos e a irmã dorote era uma lutadora e defensora dos direitos humanos explique para nós esses 13 anos o que é que aconteceu de lá para cá como é que está a Anapu enfim eu sou que é um especialista no assunto nos apresente um pouco o que que significa para nós cristãos para nós todos brasileiros depois desse ato violentíssimo que levou a eliminar uma missionária uma mulher idosa que tinha uma única paixão e causa a defesa da vida a defesa da floresta a defesa dos pobres lá em Anapu não só lá por todo lugar onde passou e aliás é de todos nós viver esse desafio e abraçar essa causa que é a causa da vida celebramos no último dia 12 né sexta-feira passada os 13 anos do martírio ou do assassinato da irmã Dorothy que herança sagrada nós celebramos esses 13 anos o que que é Anapu hoje em 2018 o que que é o estado do Pará em 2018 após esse derramamento do sangue violento da irmã Dorothy uma sagrada herança ser defendida o que que ela defendia o que que nós defendemos por opção cristã que foi a dela e ela como mulher consagrada é a superação da violência que esse estrutura extrema tem cometido ao longo de anos e ser contra os pobres contra a casa dos pobres contra a casa da humanidade que é o meio ambiente que é a floresta que são os rios então essa herança da irmã Dorothy jamais nós como dever de fé podemos esquecer ou ocultar ou deixar em segundo plano assim como a de Jesus de Nazaré se deixarmos a causa de Nazaré de lado porque ele foi levado à morte porque ele foi assassinado na cruz é abandonar o fundamento da nossa fé cristã da nossa adesão a ele a pessoa dele e a herança que ele nos deixou então a irmã Dorothy o seu martírio celebrado agora há 13 anos nos faz voltar a fonte da vida a qual ela defendeu e por ser fiel até as últimas consequências sabendo dos riscos que ela estava enfrentando diariamente como Jesus sabia como todos nós devemos saber os riscos que é viver uma fé encarnada uma fé comprometida um compromisso radical com os valores da vida e do reino da justiça é essa causa é essa paixão que ela viveu até o fim e continua vivendo por isso para nós celebrar os 13 anos é celebrar é celebrar Dorothy vive Dorothy vive Jesus vive Padre Josimo vive os 19 os 10 assassinatos no Pau d'Arco vivem a dona Kátia aqui no Caçanhal vive a dona Trindade o ano passado alguns casos porque a morte não mata o grito pela vida a morte não é o último grito a morte não é a decisão final nós somos contra todas as formas que matam e o texto baseia todas as formas que mata e aquelas que mata lentamente falta de dignidade humana de direitos humanos básicos de alimentação de educação de cidadania é uma forma de morte mas nós não vivemos cultuando a morte nós celebramos a vida Dorothy vive Jesus vive os mártires vivem mas não queremos mais mortes não queremos mais injustiças geradoras de morte então o testemunho de irmão Dorothy é um testemunho vivo que nos sempre faz lembrar fazer isto em memória de mim é o grito máximo da Eucaristia de Jesus antes de abraçar a via dolorosa da sua morte violenta arquitetada organizada pelo sistema assim todos aqueles que seguem procuram seguir apesar dos nossos pecados a fidelidade ao caminho de Jesus e Dorothy é um exemplo que esforçou e foi até as últimas consequências em viver a fidelidade a Jesus por amor ao outro por amor ao próximo sem guardar nada para si nada para si eu queria concluir com um testemunho que até recentemente nós não sabíamos sobre o sacrifício a doação de vida ao extremo de doar a vida lá em Anapu no local que ela foi assassinada e quem compartilhou conosco foi as irmãs de Notre Dame agora na celebração após ela ter sido baleada assassinada pelos pistoleiros amando dos latifundiares da região era um dia de chuva estamos agora em fevereiro em período de chuva duas senhoras simples lá do assentamento projeto esperança souberam que ela foi baleada assassinada pegaram uma toalha branca muito bonita muito bonita vieram lá se ajoelhar no corpo dela e quando os policiais vieram resgatar o corpo dela depois de muito tempo de trazer para Belém para o exame do IML essas duas senhoras do povo simples e humildes não sabemos quem são foram lá se ajoelhar com essa toalha branca e recolheram tudo que foi possível o sangue da irmã Dorothy numa toalha branca com maior carinho e devoção rolaram essa toalha branca e deram de presente para as irmãs de Notre Dame quer dizer a relíquia dos mártires o carinho é as verônicas as verônicas de irmã Dorothy e elas tem aqui em Belém essa toalha branca muito conservada no vidro muito bonito as relíquias delas quer dizer o sangue da irmã Dorothy o sangue de Jesus derramado na cruz o sangue que estão nas veias aí latejando de clamor por justiça e sangue tem que ser honrado por isso o seu sagrado que é dar a vida está vivo Dorothy vive sempre 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 muito bem Padre Paulinho já chegamos quase no final eu só queria lembrar que o texto fala sobre a morte de vários defensores de direitos humanos o texto não está distante do que o Padre Paulinho está falando ao contrário o texto fundamental na história ele inclusive fala sobre isso o assassinato de várias pessoas que lutam pelos direitos humanos enfim são questões que a gente às vezes não lê não temos o hábito de ler os documentos da igreja as encíclicas os textos bases da campanha da fraternidade a doutrina social da igreja e por causa disso às vezes a gente até não gosta muito de conversar sobre as coisas que a gente tem conversar as questões sociais de justiça acho que essas coisas às vezes nem são coisas de religião e religião sem essa doutrina profética da bíblia então que religião é essa? estamos distantes então você lembrou muito bem eu reforço isso vamos estudar com muito carinho os documentos da igreja doutrina social da igreja os documentos do concílio Vaticano II das conferências para o Paz o texto base traz um resgate de um fio condutor de toda essa trajetória que está no capítulo do julgar que é a doutrina social da igreja com muito carinho com muita tranquilidade porque na medida que nós estudamos nós estamos nos formando no processo que não acaba muito bem Pai do Paulinho muito obrigado pela sua participação no programa de hoje sucesso no trabalho que o senhor realiza com a assessora da CNBB 30 segundos para suas considerações finais por favor fraternidade e superação da violência esse é é um tema que a CNBB oferece para toda a igreja do Brasil e para nós aqui no Arquidiocese de Belém no Regional Norte 2 em todos os lugares que nós estamos vivendo desde a família desde a nossa paróquia abracemos essa campanha com aquele ardor missionário de quem tem uma fé firme em Jesus de Nazaré ele que vivenciou a carne e osso uma situação de violência mas ele não se acomodou Jesus não ficou quieto dentro da sua religião do seu grupo da sua família Jesus rompeu na sua prática na sua mentalidade com seu coração extremamente aberto às realidades dos pobres dos seus conterrâneos então é esta a luz que nos ilumina a abraçar a campanha da fraternidade vós sois sal da terra luz do mundo que esse sal esta luz seja essa fortaleza de viver essa campanha da fraternidade com toda alegria com toda paixão com todo o nosso suor com toda a nossa esperança porque a paz tem que vencer a violência a justiça tem que vencer todas as injustiças esse é o mandamento do amor pelo qual Jesus nos deu a vida muito obrigado Padre Paulinho mais uma vez sucesso no seu trabalho e é você que nos acompanhou no programa de hoje obrigado pela sua participação até a próxima semana mais um Janela Aberta até lá tchau tchau